Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje mais um vídeo de top 10 e continuando aqui agora o top 10 das melhores skins da quarta temporada do Fortnite Battle Royale A quarta temporada começou no dia 1 de maio desse ano e foi terminada no dia 11 de julho No dia 12 desse mês começou a quinta temporada A quarta temporada pra mim foi muito melhor na parte de skins né, do que a terceira A terceira temporada pra mim foi sem dúvida nenhuma a pior temporada no quesito de skins Eu fiz um vídeo da terceira temporada das top 10 melhores skins e tipo assim manos Foi até difícil fazer um top 10 na semana passada porque tinham muitas skins feias que eu tive que colocar no top 10 Tudo isso obviamente baseado na minha opinião A quarta temporada não foi a melhor temporada na parte de skins, mas foi muito melhor que a terceira né Então vamos lá Na décima colocação coloquei uma skin do passe de batalha A skin da Zoe mano, sim a skin da Zoe eu coloquei aqui na décima colocação da minha lista É uma skin que você conseguia na categoria 47 aí do passe de batalha né É uma skin que muita gente pegou já que o passe de batalha da temporada passada muita gente comprou né Ficou bem famoso aí em todo mundo e tudo mais E a quarta temporada foi uma temporada em que começou a ter aquelas paradas de história dentro do jogo né Foi uma temporada em que revolucionou muitas coisas dentro do game Como por exemplo teve os desafios semanais Não aqueles do passe de batalha, aqueles desafios do evento filmácio Onde você tinha que completar 7 semanas completas de desafios para desbloquear a skin do visitante Fora que teve toda aquela história do ômega carboneto, do meteoro Então foi uma temporada muito boa né, nessa parte de evolução do jogo, da história né dentro do jogo Na nona colocação eu coloquei a skin do arremesso Uma skin que foi lançada no dia 1 de junho desse ano Na metade mais ou menos da quarta temporada A skin do jogador de basquete né É uma skin rara que custa apenas 1.200 V-Bucks Pra falar real é uma das skins que eu acho da hora e barata né de certa forma Porque pra mim skin barata é até 1.200 V-Bucks né Aquelas incomuns e raras Acima de 1.200 as épicas de 1.500 Eu já acho tipo um pouco mais elevados o preço Então realmente a skin tem que ser bem bonita pra eu comprar Mas já que eu tô falando aqui no caso de skins bonitas A skin do arremesso está na nona colocação E foi lançada no meio da temporada 4 aí do jogo Na oitava colocação coloquei a skin do abstracto A skin que veio aí no começo da quarta temporada no dia 13 de maio É uma skin daquele cara né Que ele digamos que é o par aí da skin da técnica do passe de batalha Ele custa 1.500 V-Bucks É da categoria épica né A skin roxinha É uma skin muito top Que logo no começo aí da quarta temporada foi lançada Muita gente comprou na época e tal E até hoje eu vejo pessoas usarem ele Porque realmente é uma skin muito bonita E mesmo por ser épica né Até que vale a pena comprar essa maravilha de skin E obviamente tinha que estar aqui no meu top 10 das skins da quarta temporada Na sétima colocação coloquei uma skin bem nova até aqui no jogo Que foi lançada ainda esse mês A skin da Fireworks Team Leader Que é daquela ursinha só que da versão aí dos Estados Unidos né Da versão aí do 4 de julho do dia da independência dos Estados Unidos Essa skin foi lançada no dia 3 de julho né Nesse mês ainda No finalzinho aí da quarta temporada É uma skin épica que custa 1.500 V-Bucks É uma skin muito bonita Tipo assim a skin da ursinha rosa eu acho muito top também É lendária aquela né Essa aqui é uma skin épica que custa 500 V-Bucks a menos do que a outra E mesmo assim é muito da hora eu gosto dessa skin da ursinha aí mano O conjunto de cores azul eu achei que combinou bastante também E eu gostei dessa skin por isso coloquei aqui no top 10 das skins da quarta temporada E tipo assim mano Um pouco diferente da terceira né Eu tive que deixar algumas skins bonitas fora da lista O que é bom até porque na terceira Na minha opinião né como eu já falei Tinha tanta skin que eu não gostei Que eu tive que colocar algumas que eu não gostei na lista né Pra completar as 10 melhores E nessa aqui não mano Realmente as 10 que eu coloquei aqui no vídeo São as que eu realmente gostei da quarta temporada Até tive que deixar algumas bonitas de fora né Dessa lista Na sexta colocação Uma skin do passe de batalha Também a skin do ômega mano A skin do ômega né Que você consegue aí Na categoria 100 do passe de batalha Você conseguia ele na verdade né Porque esse passe de batalha já passou Então se você não comprou o passe de batalha Da temporada 4 Você não vai conseguir mais o ômega Eu acho que nunca mais né Essas skins aí do passe de batalha Provavelmente nunca mais voltarão E o ômega né Você conseguia na última categoria É uma skin que muita gente pegou Porque pegar a categoria 100 Realmente não é difícil Mas pegar o ômega upado Você tinha que pegar o level 80 Na temporada O level 80 no jogo né O que realmente foi muito difícil Muita gente não pegou o ômega upado Tipo com armadura completa Com diferentes cores também Eu por exemplo não peguei E muita gente também não pegou né Por isso que as skins Que mudam aí né Que tem uma evolução Como a skin do atemporal E a skin do Ragnarok Dessa temporada Você pode conseguir upar ela Depois que acabar a quinta temporada né Muito boa essa notícia Pro pessoal que não joga tanto assim E não conseguiu pegar o ômega Na temporada passada Completinho Como foi o meu caso De muitos também Agora entrando aqui no top 5 Eu coloquei outra skin Do passe de batalha Na quinta colocação A skin da técnica É mano Essa skin da técnica Foi minha skin preferida aí Do passe de batalha Da quarta temporada É uma skin feminina né Que você conseguia apenas Na categoria 23 Uma skin bem No começo aí né Do passe de batalha Mas que eu achei bem bonita Eu sei que muita gente Pegou a técnica Tipo é uma skin Nem um pouco rara né Você encontra direto E todo mundo deve ter Mas realmente eu acho muito bonita Não é pelo fato dela Não ser rara Que ela não é bonita né Então a técnica Está aqui na minha Quinta colocação Como eu falei Você conseguia ela Somente aí na categoria 23 Do passe de batalha Muito simples até né De pegar a técnica Eu lembro até hoje Que no dia do lançamento Da quarta temporada Já tinha pessoas Que pegaram a técnica No primeiro dia mano Eu não lembro Se o pessoal Estava comprando O pacotão Direto do passe de batalha Para já chegar Na categoria 25 Mas tinha gente Que já pegou No primeiro dia A técnica mano Eu sei que teve gente Que comprou O passe de batalha Normal E num dia Já pegou a técnica Que é a categoria 23 O pessoal realmente É zica mano Na moral Na quarta colocação Coloquei uma skin Bem nova também Aí né Bem no final Da quarta temporada Que ela foi lançada Na loja do jogo A skin da Ganshu Eu não lembro O nome dela em português Estou falando em inglês Porque eu não lembro Ela foi lançada No dia 2 de julho né Nesse mês ainda A skin da Ganshu Foi lançada Uma skin épica Que custa 1500 V-Bucks Que tipo assim mano É uma skin Que eu achei bem bonita Teve outras duas Que lançaram com ela Que são de detetives também Que é as skins masculinas Que eu fiquei muito em dúvida Em colocar aqui nessa lista A skin do Neuer E a outra que eu não lembro Qual que é Mas enfim Essas aí eu tive que deixar De fora da lista Mas eu gostei bastante Delas também Queria deixar bem claro Mas eu tive que decidir Entre elas E outras que estão aqui Na lista Mas eu coloquei a skin Da detetive mulher Da Ganshu Que eu achei muito louca Que é uma skin épica Custa 1500 V-Bucks Bem bonita também A maior parte das skins Que eu gostei Da quarta temporada Da loja Foram lançadas No final de junho Começo de julho Então no final Da quarta temporada Foi uma época Que eu gostei bastante No quesito de skins Do jogo Agora entrando aqui No pó de humanos Das skins mais bonitas Da quarta temporada Na minha opinião Na terceira colocação Eu coloquei a skin Da Finesse Finisher Eu não sei se é assim Que se fala Mas esse é o nome dela Em inglês Em português Eu também não lembro É uma skin que eu tenho Que ela é da Copa do Mundo Especial é da Copa do Mundo As skins de Copa do Mundo Eu gostei muito Sabe Só que eu coloquei Apenas uma nessa lista Porque ia ficar muito Muito sem graça Colocar mais de Uma skin da Copa do Mundo Aqui nessa lista Então eu coloquei A minha preferida Que é a skin Da mulherzinha loira Com cabelo curto Eu gostei bastante dela Porque é uma skin Bem diferente Quando ela foi lançada Não tinha nenhuma skin Parecida com ela Assim como a outra jogadora Também Que tinha o cabelo Preso Também era bem da hora Aquela skin Eu fiquei bem em dúvida Em qual comprar Eu acabei comprando A da loirinha E não me arrependo Nem um pouco Porque é uma skin bonita Custa apenas 1200 e-bucks E que você Se enjoar aí Da cor da camisa dela Do uniforme Você pode trocar Escolher a seleção Que você quer Tem mais de 20 seleções Não sei quantas tem Mas tem bastante Então você não acaba Enjoando tanto Assim dessa skin E ela foi lançada No dia 15 de junho Logo no início Da Copa do Mundo Obviamente essa skin Apareceu na loja Do jogo É uma skin rara Que custa apenas 1200 e-bucks Que eu acho que vale Muito a pena Essa skin de Copa do Mundo É uma das que mais vale a pena Você comprar Que tem custo-benefício Porque são baratas E dá pra você trocar Vários estilos De uniforme Na vice-colocação Coloquei a skin da Fate A primeira skin lendária Aqui da lista A primeira e única Pra falar a verdade A quarta temporada Teve muitas skins lendárias Sério Só que a maioria delas Eu não gostei Realmente eu não gostei Das skins lendárias Da quarta temporada Não, na real É o ômega O ômega é lendário Tá aqui na lista Esqueci de falar Mas é uma skin Do passe de batalha Na verdade Skins da loja lendária A skin da Fate É a única que eu coloquei Aqui nessa lista Porque as da loja lendária Da quarta temporada Eu não gostei tanto E a skin da Fate Obviamente por ser lendária Custa 2000 e-bucks E foi lançada No dia 24 de junho No final de junho No final do mês passado A skin da Fate Apareceu na loja Pela primeira vez É uma skin muito top Muito bonita Que vem com uma mochila Muito da hora Também Por isso que está aqui Na minha vice colocação E na primeira colocação A skin mais bonita Que foi lançada Na quarta temporada Na minha opinião É a skin da Patife Sim, a skin da Ladrona É uma skin muito top Que custa 1500 e-bucks É épica Foi lançada No dia 3 de junho Mais ou menos Na metade Da quarta temporada Mas é uma skin Muito foda Que foi baseada Numa concept Sim, a skin da Ladra Foi baseada Da Patife Na verdade Foi baseada Numa concept De um cara Da comunidade do jogo De um player Da comunidade O que eu acho bem daora Epic Games Dá valor As ideias do pessoal Que eles colocam no hatch O pessoal acaba apoiando E eles colocam no jogo E a da Patife Junto com a outra skin Do ladrão Que é o conjunto ali Foram baseadas em concept Os dois na verdade Foram praticamente copiados De uma ideia De um cara Que joga Fortnite Porque não foi nem baseado Foi muito copiado Como dá pra ver na tela Tipo as skins Que o cara fez Eram muito idênticas As skins que estão no jogo Que foram lançadas depois Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que essa lista Esse top 10 Foi baseado na minha opinião No meu gosto Cada um tem o seu gosto Eu tenho o meu Você tem o seu Então você não precisa Concordar com essa lista Comente aí embaixo Se você concorda Ou não Mais ou menos Com a minha ideia Qual é a sua lista Comente também A sua lista de top 10 Das skins da quarta temporada Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito Beleza Então é isso galera Valeu Falou Que é um abraço E eu fui E eu fui